e começa a partir de agora pronto atendimento e boa tarde para você bom semana que vem pronto atendimento novo horário 11 horas da manhã e esperando que você ouvinte possa também estar por lá sei que o pessoal de manhã tá feliz também porque vai ter oportunidade de enfim fazer suas perguntas no pronto atendimento pessoal que a tarde não conseguia ou seja né é sempre é existem aqueles que têm seus compromissos num período outros no outro mas foi muito bom né todos esses anos aqui na parte da tarde agora a gente começa às 11 horas da manhã entre segunda a sexta permanece 14 horas no sábado e creio que vai ser bacana logo na segunda 8 da manhã amanhã boa nova tempo um pouquinho menor né manhã boa nova depois estarei lá com o Paulo Henrique de Figueiredo 9 horas da manhã ele volta para de noite amanhã é tem cinco evangelizando 11 horas tem pronto atendimento meio-dia Jornal Nova Era que é aí é o último programa ao vivo nesse período então é das oito às até meio-dia e quarenta e cinco mais o programa RBN Notícias 19 horas ele vai permanecer ao vivo né é o jornalismo que precisa ter ali então também continuará mas é isso é mais uma mudança né já tivemos outras sempre muito bem estudada necessário e assim a gente vai seguindo com a nossa rede boa nova de rádio bom equipe está aqui para responder sua pergunta bom para elas é o último programa dessa temporada tipo stream né os filmes é o último dessa temporada nova temporada é às 11 da manhã tudo bem desde lançando Marlene Real tudo bem como vai desse tudo bem ali é eu falei para o Alexandre pensei que nós eu e a Marlene né fossemos completar nove anos este ano no mesmo horário mas nós vamos completar nove anos no pronto atendimento se Deus quiser boa tarde gente logo logo falaremos bom dia ai que gostoso novidades boas novidades mais ou menos mas a gente vai se gostar até quando né que possamos ter uma quinta-feira excelente eu sei que nós vamos ter um pronto atendimento muito gostoso hoje infelizmente a Kátia tava com um probleminha de internet não pode comparecer a esse último deste horário mas quinta-feira que vem ela estará conosco também então boa tarde Marlene boa tarde Alexandre boa tarde a Kátia se estiver se estiver conseguindo nos escutar e a você querido ouvinte querido ouvinte que estamos aqui telespectadores vão com a gente bastante pergunta hoje hein tudo bem Marlene boa tarde boa tarde Alexandre boa tarde Deise boa tarde equipe técnica a gente vai se despedir vai ser outra equipe com a gente como que é não fui informada e os nossos queridos amigos ouvintes espero que tenham os novos né na pela parte da manhã mas que os antigos continue dá um jeitinho aí no horário e nós também tivemos que fazer isso né Deise reformular os nossos horários e espero que a gente esteja muito bem muito feliz e sempre com a companhia de vocês são vocês que fazem o programa então nos acompanhe por favor e muito bem vamos lá para momento da oração da vibração Deise é é hoje é a Deise quando a Marlene faz assim é porque é porque é a Marlene que manda aqui quando a Marlene fala a vez da Kátia a gente acredita também né tá tudo marcado no caderno tudo marcadinho a Marlene tem tudo programadinho aí então queria convidar vocês a se interiorizar em um pouquinho se possível se você conseguir se não estiver dirigindo ou fazendo alguma outra atividade que não pode fechar os olhinhos não tem problema nenhum vai vai seguindo essa essa prece vai seguindo esse pedido aos espíritos para entrar na sintonia então nós vamos pedindo a esses espíritos que estão aqui ao nosso redor vamos convidar a nós porque eles com toda certeza estão mais do que convidados estão mais do que programados a nos dar a sustentação o suporte para podermos entrarmos em sintonia espiritual com todos esses nossos companheiros de muitos anos agradecemos a Jesus nosso irmão maior que em seu nome envia esses espíritos amigos que estão sempre conosco através da televisão através da televisão da televisão da rádio boa nova que possamos através deste som das nossas palavras mas principalmente dos nossos pensamentos na nossa vontade de estarmos conectados que possamos que possamos através desta conexão formarmos um elo de luz um elo de amor um elo de amor onde esses companheiros poderão se achegar até nós e nos dar e nos dar a intuição necessária para podermos perguntar para podermos responder e estarmos realmente em sintonia recebendo dessa espiritualidade aquele passe aquele abraço aquele fortalecimento que tanto esperamos e através dessa sintonia maior nós vamos dando iniciado este programa que há muito nos sustenta que assim seja graças ao Pai da vida muito bem assim nessa energia bacana para nós iniciarmos nosso pronto atendimento o nosso telefone do ouvinte para você enviar a sua pergunta 0800 979 50 11 0800 979 50 11 ou pode ligar também 245 7 50 11 245 7 50 11 tem o nosso WhatsApp 996 433 8 2 7 9 9 9 6 433 8 2 7 manda ali sua pergunta mensagem de texto ali para a gente colocar em pauta hein? estamos pelo Facebook da Rede Boa Nova de Rádio também quem está por aqui? Luzia de Brito de Votorantim Sueli Bassetti Estou esperando vocês semana que vem que bom Sueli 11 da manhã você estará com a gente hein? Maravilha Maria Ornelas boa tarde Samuel Rosa também de Ubatuba Litoral de Sampa bacana Ubatuba hein? Paraty ali né? Eu já fui até Paraty 5 minutos na cidade e voltei foi a compromisso rápido relâmpago nem vi a cidade Edilene Mota da Penha lá do leste de São Paulo quando eu morava na Coab 1 falava que morava na Penha a gente não falava que morava lá em Atalvinha você sabe como que é isso? é engraçado né? era criança não falava também a Simone Dias Maura Silva Oi povo de Deus me traz bênçãos Fernanda Bianconcini de Brasília Brasília deve ser bacana hein? tive um convite pra ir não fui Simone Dias como a Sueli estarei trabalhando e juntinho de vocês valeu Simone Dias que bom hein? a Edna Souza sou da Freguesia do Ó tudo bem Edna? grande abraço pra você tinha uma ouvinte da Zona Norte da Freguesia do Ó se não me engano que me doou uns livros de Humberto de Campos a coleção ainda faltam uns acho que três tava faltando três até hoje eu não consegui mas olha tá aqui guardadinho eu quando eu encontrar os outros livros eu vou doá-los para o centro do qual o nome é do Humberto de Campos na verdade Irmão X eu vou doar lá pro acervo da casa importante né? estamos aqui já com as perguntas então vamos lá chegando aqui pelo nosso WhatsApp primeiro eu vou trazer aqui o João Narciso de Parnaíba no litoral do Piauí Marlene gostaria de saber João Narciso gostaria de saber se a doutrina espírita segundo Allan Kardec acredita em cirurgias espirituais pois fiz uma de bursite calcificação óssea e tendinite onde os médicos queriam que fizesse uma artroscopia do ombro e acabei me curando em uma senhora que durante uma hora tirou muita coisa do meu ombro e acabei ficando totalmente curado tive fé e fiz muitas caridades da graça que recebi dessa senhora espírita de Maranguape no estado do Ceará hoje estou muito bem foi merecimento ou a cirurgia em si Marlene? Olá João boa tarde boa tarde para o pessoal aí de Piauí eu abraço a eles João você está me perguntando se dentro da doutrina né existe a operação Kardec diz que a doutrina dos espíritos ela não veio para curar corpos mas nós temos o passe não é? você tem a fé e você foi testemunha você aconteceu com você isso né a questão de merecimento eu eu faço assim reticências sabe? porque eu vou te falar minha teoria de merecimento merecimento nós estamos na doutrina nós conhecemos a doutrina e nós é nosso dever praticá-la então nós não fazemos nada demais que contar com merecimento sabe? é se a gente tem uma ajudinha eu acho que é através da fé que a gente tem né? né? mas eu acho que a preocupação do nosso paizinho lá do céu aquele que nos criou é muito maior para aqueles que não conhecem a doutrina não é assim quando a minha filha mais nova ela sempre fala que é a preferida e eu falo não queira ser a filha preferida porque a filha preferida é aquela que está com mais problemas a gente se preocupa mais né? então na doutrina nós também falamos que não existe milagres não é? agora você pediu você foi você teve fé você recebeu essa resposta mais do que eu podia te falar ela está dentro de você tá bom? o meu abraço o meu carinho a você e que possamos continuar juntos num novo horário conto com a sua audiência muito bem vamos agora para a participação de um ouvinte foi encaminhado aqui pelo nosso querido amigo Ricardo Guelph que também cuida das redes sociais e chegou essa questão aqui que sofro há quase 22 anos com mensagens maldosas de uma pessoa me ofende muito é sem que eu consiga e sem que eu consiga saber quem é tem número de celular sem WhatsApp enfim mas sei de onde parte o motivo e o motivo é muito complicado tento não ler porque sei que ficarei muito mal mas não consigo gostaria muito que isso deixasse de acontecer pois não quero me importar com essa história que só me faz mal e sim que me deixasse em paz como eu ajo com essa pessoa como eu ajo com essa pessoa se não gosta de mim também essa pessoa não me agrada mas não me dirijo a ela para que não faça a mim o que não faço a ela mas não tem adiantado Deise vamos lá então para essa questão questão que é da Ana nome da ouvinte Oi Ana boa tarde querida 22 anos escutando lendo sofrendo Ana não faz isso com você meu amor eu concordo com você que quando nós lemos alguma coisa ou sentimos que determinada pessoa não gosta da gente é nosso ainda nós ainda não evoluímos eu não estou falando você não estou falando a Marlene não estou falando a Alexandra estou falando nós eu me coloco em primeiro lugar então nós não evoluímos o suficiente ainda para não dar importância bom então nós damos importância sim nós podemos até não ligamos num tempo mas acabamos ligando em outro tempo melhor coisa é não ler as mensagens faça faça você sabe que as mensagens não vão ser boas porque você lê meu amor você quer sofrer ou então você está com uma esperança que não dessa vez a mensagem vai ser melhor porcinha a gente vai e acaba fazendo as pazes se durante todo esse tempo não houve uma mensagem de consolo uma mensagem de acolhimento então deixa para lá querida não faça não traga um mal estar para sua vida de graça de graça você vai procurar você vai ler porque esses esses mal estares essas pessoas que acabam não gostando da gente mesmo nós não faz e não fazendo nada para aquela determinada pessoa nós não agradamos todo mundo você já ouviu falar isso ah mas nem Jesus agradou todo mundo nós também escutamos isso então não queremos nós agradarmos a todos se aquela pessoa não é muito cara não nos vem com bons olhos nós não precisamos provar para esta pessoa que nós somos do bem nós somos do bem sim no momento a terra ainda passando realmente por esse período que nós sabemos que está passando de provas e expiações para um mundo melhorzinho mas é um mundo melhor não é um mundo feliz ainda vão existir espíritos inferiores mesmo numa retomada de um planeta melhor então esses espíritos mais infelizes espíritos que ainda não nos querem bem espíritos que nos perseguem tanto encarnados como desencarnados ainda irão existir então Ana um remedinho assim rápido para ontem não leia as mensagens segundo remedinho segundo remedinho segunda dose não queira agradar todo mundo e a terceira e última dose sempre se colocar assim nós não vamos agradar portanto se essa pessoa não tem a mesma sintonia que a minha eu também não preciso agradá-la eu não quero mal porque pela sua conversa você não quer mal só você está triste por essa pessoa não te querer bem te mandar mensagens ruins então você não está desejando mal prova que você é uma pessoa do bem você não precisa provar para ela você sabe que você é tá bom querida manda uma mensagem para a gente quinta-feira às 11 horas Ana eu quero ouvir você falar assim Deise deu certo essa semana eu estou melhor eu não li é aquela coisa de neste momento eu vou me preservar tá bom meu amor um beijo no seu coração e força aí tá bom porque nós muitas vezes queremos tanto agradar que aí nós ficamos desiludidos chateados não vamos aprender com a vida né e essa vida vai ensinando que nós temos pessoas que se afinizam conosco e pessoas que não se afinizam conosco nós não precisamos provar para essas pessoas que não se afinizam conosco que nós somos do bem tá bom beijo grande para você linda muito bem boa tarde para Maria Sebastiana também aqui a Lourdes Souza Paulo Rosângela Escar Maniani também temos a Edna Vandalete muito bem na TV Mundo Maior deixa eu ver aqui Guilmar não Guilmar foi outro horário né Guilmar agora eu não sei a Janaína você chegou agora ele não mostra quem chegou agora mas qualquer coisa abraço Janaína e só me fala se você tá aí se é para o pronto atendimento a pergunta tá bom e aí eu trago aqui é quem mais por aqui no nosso WhatsApp opa WhatsApp não pelo nosso Facebook Rede Boa Nova de Rádio já falei da Simone Edna Aleandra Cabral Dinalva Bueno mais para todos de Jundiaí ei Jundiaí bacana terra de Rita Falker Eliette Miranda Adriana Falker de Campos dos Goita quase ou Goitacazes né Rio de Janeiro a Leandra da Vila Penteado também ali da Zona Norte Antônio Ferreira tudo bem de São José do Rio Preto sempre com a gente ele e Gisélia Bastos um abraço para vocês Marcos Tenório também trazendo pergunta Leandra elas estão batendo um papo aqui que elas estão vizinho agora vai rolar um café aí tá melhorando um pouquinho já a questão da pandemia vai rolar um café mais amigos que se formam nessa Boa Nova né gente por isso que eu digo hein do nosso clube Amigos da Boa Nova lá quando a gente faz o encontro Amigos da Boa Nova as pessoas se elas já avisam olha vamos eu ouço falar de você nos programas sempre vamos nos encontrar lá então você vai no encontro da Boa Nova é muito bacana isso e saudade desse encontro né gente se der certo se a gente colaborar um pouquinho todo mundo consegue ano que vem fazer um evento hein vamos torcer torcer realizando né vamos fazer nossa parte vai dar certo eu acho que quem sabe ano que vem Angela Duarte Neuza Tavares Helena Rosa Renata Kátia Farias muito bem agora temos aqui já já volto nessas perguntas né deixa eu ver aqui o pessoal do nosso YouTube a Sebastiana pergunta o seguinte por onde eu devo iniciar o estudo do espiritismo pois eu quero conhecer e estudar a doutrina espírita Marlene como é o nome da pessoa Alexandre Sebastiana Sebastiana Olá Sebastiana boa tarde meu abraço a você por onde você deve começar a estudar a doutrina você já frequenta algum centro ou não porque o caminho melhor é a gente estudar numa casa espírita né porque muitas vezes a gente se predispõe a estudar sozinho então tem os livros básicos livro dos espíritos livro dos médiuns e o evangelho né quando a gente faz o evangelho no lar a gente já começa estudando esse livro então você poderá estudar sozinha na sua casa pode mas o que é melhor é a troca porque a gente lê a pergunta a gente lê a resposta e fica só nisso e não é a gente tem que refletir a gente tem que entender e agora com a pandemia tem muitos cursos online quer dizer que você pode fazer também online é necessário ver se ainda tem casas com matrícula abertas né não sei a nossa casa começou recentemente talvez tenha matrícula até dia 1º até dia 1º de abril olha aí a propaganda a propaganda é o centro espírita irmão X na Vila Moraes não sei de onde você está falando né mas se é online não haverá problema agora se existe alguma dificuldade é isso livro dos espíritos livro dos médiuns ah tem um outro livrinho livrinho a minha maneira de falar né como que é o que é o espiritismo o que é o espiritismo ele veio e eu comecei a falar o que é o espiritismo é um livrinho assim fácil não é livrinho desmerecido é que eu sou carinhosa com ele por isso que eu tô falando assim ah o que é o espiritismo é mais simples um pouquinho né pra começar sozinha mas se não é isso eu espero que você faça né que você se esforce e se prepare porque a gente começa começa a estudar e não para mais porque cada vez que você ler uma pergunta você vai ter uma reflexão diferente sobre a resposta o meu carinho o meu abraço a você e nos acompanhe tá bom aqui também a gente aprende um pouquinho eu digo a gente porque eu aprendo bastante aqui ouvindo as respostas dos meus amigos tudo de bom para você Sebastiana muita paz muito bem essa semana ou foi ontem que teve uma live o Guelf o Guelf o Guelf tá aí o Guelf tá aí com as lives e teve um bate-papo bacana com o Tato Sabe eu vi que estava online mas eu não pude acompanhar no momento e ele é muito bom o Tato Sabe também né e falava sobre obsessão aí a Daniela fez uma pergunta e ela vai estar ouvindo aqui no pronto atendimento porque estava no final do programa né então ela diz o seguinte trabalho em uma unidade básica de saúde enfermagem por diversas vezes recebemos pacientes impacientes querendo estimular outros pacientes a reclamações gritos xingamentos a nós profissionais e sempre estão com celulares em mãos para gravar e expor em redes sociais os acontecimentos são obsessores Deise é a gente não pode dizer que são obsessores mas são espíritos endurecidos são espíritos que pegam um fiapo e já quer fazer um tecido né então esses espíritos mais endurecidos é eles têm motivo muitas vezes para estarem endurecidos o motivo o motivo maior que nós podemos falar nós que estamos estudando a doutrina já há um tempo é os motivos vieram das várias e várias e várias encarnações e nessa encarnação provavelmente estejam passando por algum perrengue e esse perrengue faz com que aquele espírito mais endurecido tem duas coisas aí importantes a falar ou esse espírito realmente quando se percebe numa situação mais dura da vida em vários motivos é se torna mais resiliente se torna mais amigável e é referência para muitos porque quando você falou sabe que eu lembrei Daniela numa uma fila de banco se numa fila de banco faz tempo que eu não pego a bem da verdade mas quando eu trabalhava eu trabalhava numa empresa que muitas vezes eu precisava ir em banco às vezes a gente furava entre aspas a fila né porque era uma empresa tinha um caixa para isso tal mas às vezes não dava era um começar a reclamar e a gente fazia assim aquele via aquele joguinho aí de dados caindo né era um era outro era outro porque nós entramos na sintonia aquela resposta que eu dei agora pouco para a Ana a sintonia nossa ainda está em transição nós estamos aqui falando do bem falando do amor falando da reciprocidade do acolhimento mas nós na nossa vivência do nosso dia a dia se pisam no nosso calino a gente faz igual o Will Smith né é papum se pega a gente meio do avesso pronto então eu estou numa fila de banco eu frequento centro ou fila de mercado que seja né mas eu frequento centro eu dou aula eu procuro manter uma sintonia legal alta mas tem aquele dia que a gente acorda já como eu brinco tem dia que parece noite então tem aquele dia que parece noite aquele dia que deu tudo errado e eu precisei passar no mercado e a fila tá grande e alguém vai lá e me bom aquele dia foi o dia que aconteceu fatídico para esse ator querido né e acontece com todos então quando nós ainda estamos trabalhando uma sintonia do bem do amor virou mexeu a gente lembra ainda da nossa atual situação caímos poxa caímos é vamos lá para a página 2 fazer nossas preces vibrar fazer evangelho no lar tomar passe estudar e tudo mais mas ainda estamos trabalhando eu sempre brinco com os meus alunos que nós devíamos sair da rua com uma plaquinha assim na frente desculpe o transtorno estamos estou em obras ainda estamos em obra estamos para ser melhor mas de vez em quando a gente cai caiu a sintonia a gente entra nessas sintonias e quando nós estamos numa UBS é porque nós estamos doentes não só do espírito que ainda todos nós estamos mas também o corpo está aí a junta fome com a vontade de comer né linda então procura pensar nisso essas pessoas que estão que procuram algum centro para se medicar seja da alma seja do físico estado a dói e você está lá procure dar e assim é claro você não de vez em quando a gente entra nessas sintonias né mas não procure dar tanta importância pensa nisso no momento está doente também da alma procure mandar luz e vai dar tudo certo beijão grande para você querida obrigada pela pergunta foi muito boa muito bem agora o Marcos Tenório Marcos quer saber o seguinte os espíritos vivem ouvi dizer que os espíritos vivem ao nosso redor então isso quer dizer que meus parentes desencarnados podem estar sempre me vigiando Olá Marcos boa tarde olha Marcos se eles forem aqueles parentes que gostam de se intrometer na vida dos outros mesmo assim eu não acredito sabe por quê quando a gente está na erraticidade também existem normas também existem regras eu ia fazer uma brincadeira com você achei melhor falar sério né então eles vão poder estar ao seu redor nem só os parentes como uma série enorme de amigos e de pessoas desconhecidas não é agora tomara que os seus parentes estejam trabalhando estejam com tarefas trabalhando para a evolução deles e assim eles vão poder te ajudar melhor de onde estiverem sem ficar aí andando atrás de você te vigiando tá bom orem por eles pensem neles mandando muita luz muita paz né e que eles possam dependendo da sua evolução te ajudar aí na sua caminhada ok meu abraço meu carinho para você Marcos muita paz muito bem Marcos Tenório obrigado pela sua participação quem mais também aqui Janaína Tenório são parentes será ou coincidência Janaína Tenório ela pergunta o seguinte os livros da Zíbia Gasparetto são ditados pelo espírito Lúcius gostaria de saber por que um espírito tem essa vontade de ditar livros Oi Janaína que pergunta boa por que esses espíritos tem vontade de ditar livros porque como falou agora a Marlene né os espíritos podem estar a nossa volta e os médiums eles são um tipo de uma antena e aí esses espíritos ah você assistiu como é que chamava Ghost é claro que com muitas reservas né mas tinha aquela atriz que se fingia de médium e depois ela começou a escutar o espírito né que era o fantasminha lá o Ghost então é isso o médium é uma espécie de antena mesmo para que os outros espíritos possam se comunicar espíritos nós somos né então espíritos encarnados para os espíritos desencarnados passarem a sua mensagem e geralmente esses espíritos espíritos que querem escrever querem passar sua mensagem eles têm alguma visão ou tiveram alguma encarnação com a escrita com a educação com alguma coisa relacionada a passar esse tipo de comunicação então eles sentem muita vontade de passar esses relatos ou então até colocar através dos relatos deles alguma coisa de fantasia porque o autor encarnado que é um espírito encarnado quando vai escrever um romance ele imagina ele pensa ele viaja e aquele espírito que às vezes quer colocar numa forma romanceada ele pode também continuar nesta fase ele coloca alguma coisa de principal de ponto mas ele pode depois rotear e fazer um romance também quantos romances da Zíbia foram bastante importantes para chamarem alunos pessoas que gostaram e quiseram estudar sobre a doutrina dos espíritos então nós temos essa essa conduta de raciocínio todos os livros são bons nós devemos ler todos que nós quisermos mas quando nós tratarmos da doutrina dos espíritos só existe um compêndio de livros que é o compêndio de livros onde Kardec codificou essa codificação linda que é a doutrina dos espíritos e salve Kardec hoje é dia 31 de março e 31 de março de 1869 Kardec desencarna olha só que data importante hoje né beijo grande para você muito obrigada pela pergunta Janaína bem Janaína a Kátia Farias diz que é espírita descobri que tinha câncer de mama fiz quimioterapia branca e vermelha e fiz cirurgia hoje estou curada tenho muita fé e tenho um coração maravilhoso lógico que tem pessoas que não gostam de mim não ligo tá aí Kátia um abraço para você Kátia Farias Luísa Felício está em Braga Portugal minha amiga a Deise minha amiga Deise que né então andarilha Jú de Lisboa Antônio Luiz Souza Ronaldo Escobar de Sam Borja Martira Martira quadros cabelo tá ficando lindo cabelo da Deise tá linda tá linda obrigada Martira gentileza sua tá ficando metade metade né tô que nem a a cruela cruel daquele desenho lá metade branco metade preto tá indo uma bagunça vamos lá agora opa cabe mais uma pergunta aqui Marlene gostaria de saber por que o Espiritismo não fala muito de Nossa Senhora e nos centros espíritas não rezam o Pai Nosso beijos Cida de Oswaldo Cruz em São Paulo Olá Cida boa tarde eu tô admirada com a tua pergunta sabe Cida porque na casa que eu frequento a gente reza o Pai Nosso sim né normalmente se reza ah eu particularmente eu gosto muito da oração espontânea aquela que você sente e aquela que você no momento né fala pede a gente mais costuma pedir do que agradecer mas pelo que eu tenho conhecimento não não a gente não deixa de rezar o Pai Nosso e mesmo a Ave Maria né principalmente quando a gente faz o trabalho com as crianças é porque é uma prece que as crianças conhecem né então eu normalmente quando eu fazia o Evangelho das crianças eu pedia pra elas orarem fazerem a prece e era a Ave Maria elas faziam direitinho então eu não percebi na casa que eu frequento uma restrição a isso quanto as outras casas eu não conheço mas muitas que eu estive em visita eles faziam eles faziam sim o Pai Nosso e a Ave Maria tá bom não sempre eu particularmente dificilmente faço porque eu gosto mais de falar o que eu tô sentindo no momento tá bom meu abraço a você Cida e espero contar com as suas perguntas no próximo programa no novo horário tá bom combinado o meu abraço aí a você muito bem muito obrigado Marlene obrigado Deise Deise e estaremos juntos na quinta onze da manhã um abraço aqui para Amélia de São Miguel já estou aguardando com muita alegria um novo horário abraço Amélia que também estarei acompanhando o novo horário do programa sempre que possível sou muito grata por tudo que aprendo com vocês e desejo boa sorte nesse novo ciclo Mara do Orto Florestal tem outras perguntas essas de WhatsApp telefone consigo trazer aqui amanhã para você tá bom ouvintes queridos quem mais que veio mandar abraços a Renata Rabelo também está juntinho com a gente valeu Renata e mais quem chegou por aqui eu vou dar um oi Angela Duarte e dar um tchau aqui também pessoal do YouTube que participou muito obrigado o Yara lá fora Sandra Zaminiano Dinaura Viviane Barbosa Maria de Socorro Vivian Rose queridos amigos da RBN ela traz uma questão você pode repetir amanhã para a gente Vivian às 17 horas amanhã porque na segunda já vai ser 11 horas da manhã o nosso pronto atendimento mas tem sábado também viu 14 horas nesse sábado tem pronto atendimento continuamos muito obrigado obrigado equipe fiel daqui a pouquinho tem o plantão do evangelho no lar e até essa equipe quinta às 11 da manhã valeu tchau tchau e até tchau